Me esqueça, não te quero mais, contigo era um passo pra frente e dois para trás E também, às 19h, rola uma Super Live com Joyce Moreno, Live do Sesc Você também não pode perder, às 19h, no YouTube Vamos conferir a próxima em seguida E ainda, às 20h, rola uma Super Live, você também não pode perder, música ao vivo em casa com o Wilton Pinheiro Galera, Super Live também rola no YouTube a partir das 20h Não esqueça que o link vai ficar aí na descrição para você curtir o Wilton Pinheiro Às 20h, ativa aí o lembrete, assim que a live iniciar, você será notificado Então isso, galera, são as principais lives de hoje, quinta-feira, dia 28 de outubro de 2021 Se faltou alguma live, claro que você pode deixar aí nos comentários com o nome do artista É pra todo mundo ficar sabendo Até o próximo vídeo E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.